Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, vamos para a diquinha de ouro do Will Bank, que é do Grupo Avista, para você usar o seu cartão de crédito com sede. O Will, e vamos com a diquinha de ouro, ouro mesmo até porque para organizar a vida financeira, gastar na medida certa e usar o limite de maneira bem inteligente, é bom demais. E fazer tudo isso, ainda te dá aquela chance de conseguir aumentar o limite no futuro. Cola aqui para entender bem, que isso também ajuda você a ter aumento de limite. Uma boa opção é usar o seu cartão de crédito, eu uso o meu. Parcelar compras de maior valor, também faço isso. Preferir usar o débito em compras no dia a dia, com compras de menor valor, também faço isso. Outra diquinha top é comprar nas lojas Will, lá tem descontos exclusivos com pões especiais e você ainda recebe parte do valor da compra de volta. Eu não fiz isso ainda, a única coisa daqui que eu não fiz é, e lembre, você já tem limite disponível para usar. Bora aproveitar, tem um sim e um bom limite. Então, eu gosto do Will, gosto bastante, gosto do Will aplicativo. Eu era cliente do meu Pag, só que eu fiquei com o meu Pag e o Will. Depois o meu Pag migrou, o meu migrou para o Will e eu fiquei com todos os meus limites no lugar só. E eu gosto, é excelente, não tenho nada a reclamar. Um aplicativo moderno, simples, o cartão de crédito descolado, tudo de bom aqui no Will. Quem quiser, basta baixar o aplicativo e fazer, é joia demais. Não paga a duidade do cartão, não paga a manutenção da conta. O dinheiro na sua conta rende 100% CDI, todo dia o seu dinheiro fica rendendo. É excelente. As contas que rendem, eu vou dizer a vocês as contas que rendem. O Will Bank rende. O mercado pago, você bota lá, tem uma opção de você botar para render 100% CDI, fica rendendo também 100% CDI. O original tem uma plantinha que você liga ela, é só um botãozinho, aí fica rendendo 100%, rende também. Deixa eu ver outro que rende também. PlayerBank rende também. E IT do Itaú, esses dois são do Itaú. Todos os dois rendem também, que são contas digitais, tá? Esses que eu falei para vocês, o dinheiro seu na conta fica rendendo automaticamente, tá? Seu dinheiro parado, mas fica rendendo. O Nubank também rende, só que o valor, aquele valor de cento e poucos por cento de CDI, que rendia direto na conta, agora passou para a caixinha. Ela na conta rende, mas rende menos do que na caixinha. A caixinha, as caixinhas que você cria rendem mais. É isso aí, o vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra e ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha Smart 2, tá? Ela está até o final de janeiro numa promoção. 12 parcelas de R$24,90. Aproveita essa oportunidade de ter uma máquina dessa. E ontem eu vi uma matéria que o PagSeguro demitiu, sim, foi 500 funcionários o PagSeguro demitiu. Que coisa, né? Mas vamos em frente. Eu também, mas está tudo funcionando lá, tá? Que eles têm milhares de funcionários. Eles têm muitos funcionários, não é porque é uma empresa muito grande. Eu deixo o link do Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago. Todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção. Todas as máquinas do Mercado Pago estão em promoção. Esse é o momento de comprar a sua máquina se você tem esse desejo. Se inscreva no canal. Embaixo do vídeo tem a palavra em branquinho se inscrever. Dá o likezinho. Veja os comerciais para ajudar o canal. E o primeiro sininho dos três que aparecem, você clica nele para receber a notificação. Tchau, tchau. Um abraço. Veja os comerciais para ajudar o canal. Grande abraço a todos.